Música 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 Saudar o nosso presidente, também o nosso doutor, Fuegro Henrique, que também agora recebe esta metália, que está ali, linda. E não me alhece mais do que já é, uma referência do nosso estado do município. Doutor Alberto, Doutor Rubem, Doutor Regina, nosso presidente, Doutor Rubem, Doutor Cristal, também nossos vice-corredores Eduardo e Wilson, o querido Júlio, que nos emocionou no aniversário da Santa Casa, aquele depoimento lindo, também falando sobre a história da captação do recurso para o Hospital Lá da Teixeira, que foi muito especial para o filho naquele momento. Também a minha especial alegria, em ver aqui os nossos ex-corredadores, que nos honra mais uma vez no trabalho desta casa. Também o sempre e competente tesoureiro médico, que aqui está também, lá no espaço do nosso ministro da Fazenda, lá na Santa Casa, que está conosco aqui nas galerias, a todos os funcionários, a todos os amigos e amigas. Saudado, querido proponente nesta homenagem, nesta sessão soleira, a Santa Casa, como você disse, aí na sua profissional, é um exemplo, uma marca no estado do Sul, aqui na cidade de Porto Alegre. O senhor presidente da Frente Parlamentar, de apoio a santas casas, hospitais e entidades patrióticas, aqui nesta casa. E, há poucos dias, nós reinstalamos a Frente Parlamentar, tivemos a presença de todos os representantes da Santa Casa, aqui conosco, como ele disse, aqui conosco também, e conosco também o deputado Ailton, que é médico, e estava conosco aqui na Frente Parlamentar, naquele momento especial da reestalação da Frente Parlamentar. Então, falo de um novo deputado Ailton, dos demais deputados que subscreveram a Frente Parlamentar, e parabenizando a iniciativa, e com este momento especial da nossa Casa Legislativa. Mais uma vez, parabéns a Santa Casa, vida longa, e parabéns a todos os senhores neste momento. Obrigado. Obrigado.